Galera, olha só o saque que eu fiz nessa plataforma aqui ontem e me pagou com 10 minutos, galera. Ganhar dinheiro na internet é possível sim, porque existe as plataformas certas e também, galera, a estratégia correta. Então, existem diversas formas de ganhar dinheiro na internet. Umas dão pouco dinheiro, outras dão muito. É claro que eu escolho as que dão muito, né? Obviamente, eu comecei ganhando dinheiro na internet, galera, eu ganhei 10, 20 reais por dia. Nossa, eu comecei há muitos anos atrás ganhando isso. Hoje, eu ganho muito dinheiro, galera, em apenas uma plataforma eu ganhei isso aí que vocês viram na prova de pagamento. Tem plataformas que eu ganho 200, 300 reais, outras eu ganho 50 e todo dia soma ali todas, dá um valor muito bom. Então, se você quer descobrir as melhores plataformas para você ganhar dinheiro, se inscreva, ative o sininho das notificações. Essa plataforma aqui, eu utilizo todos os dias para ganhar dinheiro. Então, agora que eu vou utilizar ela pela primeira vez hoje e vou mostrar a vocês como que eu ganho na prática. Acompanhe o vídeo todo aí até o final. Então, vamos lá, galera. Olha aqui o ganho que eu tive ontem nessa plataforma. Olha que top, galera. Olha o que você vê. Deixei aqui. Ganhei, já tive meu lucro, parei e só voltei hoje. Tá vendo como é que é? Então, é assim que você tem que fazer para ganhar dinheiro também. Eu vou explicar todos os detalhes. Porque muita gente já conhece esse joguinho aqui, mas muita gente não conseguiu ganhar dinheiro. Eu vou explicar agora o porquê. Mas eu vou deixar a roda no Gapantex. Então, eu vou começar com R$10,00. Vou colocar R$30,00 rodado no automático. Aqui é o seguinte, galera. Muitos que já utilizou esse joguinho e não conseguiu ganhar dinheiro, vou dar o recado para vocês. Não é sorte. É estratégia. Tá? Por que eu digo isso? Primeira estratégia. Olha o valor da minha banca. E olha o valor que eu comecei. A maioria das pessoas começaria aqui com R$100,00, entendeu? De cara. Não funciona assim, galera. Não dá certo você fazer isso. Porque sem quanto, entendeu? Você vai ter poucas oportunidades. Pode ser que dê um mega ganho de início e você ganhe muito dinheiro? Pode. Mas a probabilidade é menor. Então, você tem que trabalhar primeiro com segurança. Ok? Comece com valor baixo. Beleza. E você vai aumentando gradativo. Entendeu? Gradativo você vai aumentando. Então, perceba aí que, olha, eu já estou com um lucro bom já, hein? Já estou no lucro, hein? Ó, que top. Eu quero chegar aqui a uns R$5,000, está ótimo. Entendeu? Aí já vai concluir um lucro muito bom. Beleza. Aí, é o seguinte. Você começa com um valor menor e espera o mega ganho. Se vier o mega ganho, já tem o lucro. Olha aí, galera, que top. Já teve lucro? Legal. Não teve lucro? Você vai subindo o valor gradativo. E outra coisa principal que eu deixei para falar agora, como a maioria das pessoas já até tem saído. Muitos saem do vídeo aqui, muitos inicia, já saem do vídeo e não ganham dinheiro. Qual que é o principal? Saber escolher as plataformas corretas, galera. Tem as plataformas que são honestas e tem as que não são. Infelizmente, existe isso, tá? Aqui, essa daqui é uma plataforma que eu uso no meu dia a dia. Essa aqui, se eu não me engano, deve ter uns 5 meses, 6 meses que eu utilizo ela. Então, ela paga muito bem. Paga certinho. Deixa eu subir o valor aqui. Tem plataformas com esse mesmo joguinho aqui que não dá dinheiro, galera. Você vai queimar seu dinheiro ali, você vai perder e você não vai ganhar nada. Então, eu testo plataformas assim, claro, né? Como assim, eu tenho uma lista de plataformas top que eu utilizo, mas eu sempre vou testando novas plataformas. Tem uma para descobrir novas plataformas e para ganhar dinheiro. E, galera, nessa caminhada aí, obviamente, que eu vou descobrir umas plataformas aí loucas e acabo perdendo dinheiro. Então, eu não trago aqui para vocês. Trago as melhores plataformas. Então, as que eu mesmo utilizo. Então, beleza. Vamos aqui agora. Já estou com menos de 3 minutos de jogo. E estamos indo bem. Estamos indo bem. Eu vou subir o valor aqui agora. Já para adquirir um look-up. Você vê que até agora não deu mega ganho. Mas observe que está dando muitos ganhos, galera. Olha aí que beleza. 120, ó. Legal. Boa. 40. Então, o objetivo é buscar o mega ganho. Beleza. Boa. Ganhei. As rodadas. Vamos ver que tomara que preencha como bom, hein? Vamos ver. Eita, não. Esse não. Esse é ruim. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ih, não. Esse é ruim também. Ah. 120 reais. Ganhou pouco. Tá vendo? 120, galera. E como eu falo com você aqui, dá para pagar muito mais naquilo ali, entendeu? Muito mais. Mas tá bom. Boa. Mega ganho. Mega ganho. Com isso. 400 reais de mega ganho. Topzera. Olha lá para onde for o meu saldo. E aí? Plataforma é boa ou não é? É. As melhores, galera. É isso daí. Então, eu sei escolher as plataformas, entendeu? Então, isso aqui é uma plataforma que eu uso no meu dia a dia. Eu estava com 4.695, tá? Então, agora, 5.109. Então, olha aí para você ver o lucro que eu ganhei. Que top, galera. Então, para você também ganhar uma grana muito boa, saiba escolher as plataformas certas. Se você não quer ter o trabalho de testar, botar o seu dinheiro na reta, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações aí, que todo dia eu vou trazendo aqui plataformas que eu mesmo utilizo, tá ok? E vamos lá. Link para você cadastrar. Primeiro, o comentário fixado. Está escrito o link de cadastro. Você vê uma tela como essa, só você enrolar para baixo, clicar cadastrar. E pode usar no celular, galera, funciona igual. O mínimo de saque é de apenas 50 reais. Saco hoje, hoje mesmo o valor está na sua cota. Galerinha, é isso aí. Hoje aqui, mais um dia de ganhos na internet. Claro que eu não uso só essa plataforma, eu uso várias outras. E amanhã eu vou publicar mais outra plataforma e depois de amanhã mais outra. Então, se inscreva aí, ativa o sininho das notificações. Um abraço e falou! E amanhã eu vou publicar mais outra.